Vamos fazer as curiosidades curiosas com o Magro Lima, seja onde for, pra não se preocupar com o desconforto estomacal, Olina, Olina te deixa leve, vai Magro Lima, Olina, mil e uma uma noite, barbaridade, agora, beleza, se puxar, né, parabéns, tu lembra, bela música, bela, piscina do mundo, posso meter uma curiosidade, Magro, desculpa, meter uma curiosidade sobre essa música, então, já que estamos falando de curiosidades, vamos ver, a Mila não é a Mila, a Mila não é a Mila, o Mila, mil e uma noite de amor com você, na praia da barra, no farol apagado, Mila é o Milanor, o então namorado do Netinho na época, a cara do Padre Lima, Milanor, cara, maravilhoso, Milanor, era o namorado do Netinho na época, era um senhor idoso, adoro, não sei, não sei responder aí, odeio, fazia meia nove, sim, em agosto, mas tu entendeu agora, Magro Lima, na praia, no carro, com o farol apagado, era com o Milanor, eu sabia que o Netinho, ele jogava em vários filmes, né, mas não sabia que a Mila era o Mila, isso é novo pra mim, é, é, é bom, enfim, eu achei que ele tivesse descoberto a galera na época associava a atriz aquela, a Mila Christy, lembrando a Mila Christy, a galera associava a ela, o show, das sardinhas, ah, Mila Christy, velho, que lembrança, que lembrança, que lembrança, vai, que lembrança, vai, que lembrança, sorrisão na cara do Lê, cabelinho castanho, cachadinho assim, com umas sardinhas, né, é, era a época que o velho, né, desenvolveu, dá uma tapa bem de via soco ainda, né, é, 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 deve ser uma jovem senhora hoje. É, porque a gente era bom nisso, né, Lili? Deve ser uma jovem senhora hoje, claro, já, mãe e tal, é, verdade, sim. Mas ela tinha cara de menina e chave. Pra mim, essa é a curiosidade. Essa é a curiosidade, valeu como curiosidade, Magro Lima? Pra mim, é essa aí. Ah, o Milanor, cara. Milanor, cara, baita história, cara, baita história. Milanor gostava do Redevô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.